Se alguém quer entrar no meio da partida, eles podem entrar? É, se tu botou público, eu creio que sim. Não, botei público. Pode alguém se ajuntar, né? É, eu só queria saber se é ou não, hein? Acho que já tá sendo... divulgado aí, já. Tá em live? Já tá em live, sim. Pra mim já tá 40 segundos, começou agora. Já estamos em live a partir de agora. Vou dar lá no Twitch pra Trine 3, tá? Se é esse gol aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá uma bizoiada. Deixa eu dar uma divulgada. Ah não. Por que tá parecendo como o CS gol, ué? Estranho. Agora tá show de bola. O jogo já tá na tela aqui, apesar de tá parecendo o CS. Tá parecendo o CS ainda? É, mas... Tu tem que dar ali na Twitch. Eu já fiz na Twitch lá, a mudança. Mudei aqui no painel de controle. Eu acho que tô clicando ali no... Eu não lembro como é que é. Mas aqui é... Deixa eu fazer aqui. Fazer aqui de novo a configuração, velho. Claro, claro. É... Trine... Trine 3... Trine 3... Ao vivo... No Linux... Hashtag... L2G... Aqui de novo... Pronto. Vou mudar, eu mudei, velho. Tá, já entrou alguém, ó. O Mr... No Name. Deixa eu ver aqui como é que tá aparecendo aqui. Renato, você que tem dois monitores aí, você controla, tá, velho? Tá. Beleza? Ainda tá CS gol. Entendo, velho. Como, cara? Essa aqui eu já botei save. Deixa CS gol mesmo. Só muda o título. Que tá live e CS gol ainda. É isso. Já mudei no... No Twitch, já mudei lá. Já tá aqui na tela como... Trine 3 ao vivo no Linux. Hashtag L2G. Pra mim, não atualizou ainda, mas... Não tem mais o que fazer aqui. Ferramenta, marcação de tempo... O que tá aqui na tela... O que tá aqui na tela... O que tá aqui na tela... Tudo certinho. Vamos ver aqui de novo. Vê se agora mudou, Renato. Você que tá vendo a tela. Peraí. O que tá demorando um tanto? Ah, e tá aparecendo agora aqui pra mim... É essa informação. Beleza? Vamos lá. Agora tá tudo ok. Já tá live e CS gol. Pra mim já tá mostrando... Diferente. Pra mim já tá mostrando... Trine 3. Bora. Bora lá. Mas tá mostrando Trine. Confirma com a galera que tá assistindo aí. Se tá Trine 3. É, tem alguém que tá dizendo que tá tela preta. Deixa eu ver aqui. Não, já tá com a tela. Eu tô olhando pela live aqui também. Não, já tá. Já tá mostrando o jogo. Vou lá, dá a continuar. Vamos nessa. Tá. A gente tá ligado como é que... Aqui eu já tô familiarizado. Vamos dar os personagens. Vamos nas missões que faltam pra tu completar. Então, vamos lá pra frente. Tô mei na 3 aqui. Cadê você? Manda ver aí. Ué. Essa aqui que tu quer? É, é a que tem que continuar, né? Tá, é tu que tem que selecionar. Wait for host to select level. O último de nossos três heróis era Amadeus. Quando jovem, sonhava em se tornar um poderoso feiticeiro. Não está, não. Pra mim, você tá mostrando como o Trine 3 ao vivo no Linux. Mas eu tô vendo também aqui pelo... Tá ligado, hein? Amadeus, o bruxo, estava curtindo o descanso merecido. Observando a migração das tartarugas gigantes com sua esposa, Margaret, e seus três filhos. Ah, agora mudou. A mulher do bruxo era uma mulher gente. Cadê você? Já chegou, não? Tweet. Os três filhos eram muito talentosos em conjurar bolas de fogo. Agora eu cheguei. Na verdade, foi uma pequena bênção que, por uma tarde, venham deixado o pobre Amadeus tirar uma sonha que fala. Mas ele dormiu demais. Quando acordou, já estava muito atrasado para ver as tartarugas. Estou atrasado. Ah, muito! Pode criar, né? Pode criar o... O F. Aqui é... Aqui é o botão... Eu sei, acho mais fácil jogar no teclado e mouse. Cara, tem umas partes que para jogar com o botão e mouse é complicado. Olha lá, lá em cima. Já pegou essa moeda aqui. Já veio nessa missão, não veio? Não, nessa missão ainda não. Mas são missões fáceis, né? Aqui na realidade é a missão só... É que tem que pegar o máximo de moeda, o máximo de coisa possível. A missão que eu fiz da arqueira e do... Do cara, tanto uma quanto a outra, eu fiz isso. Tanto uma quanto a outra, eu já fiz... Todas as duas foram com 50. Bora! Estou tentando. Será que está na prática aí, né? Ah, não, o controle. Espera aí, espera aí. O controle diz como é que estou, velho. Só que eu vou ter que mudar para o... O motor. Aqui não dá. Aqui é só... Aqui é a missão do Amadeus. Então você só pode usar o Amadeus. Ah, não, não, não. Deu pane aqui, espera aí, velho. Vamos usar... Vai de teclado e mouse. Teclado e mouse mesmo. É isso que eu estou fazendo, velho. Teclado e mouse e vamos nessa, velho. Espaço, pula. W, D, S. É a mesma coisa que o CS. No F tu cria o... O próximo, né? Aí tu controla com o botão direito do mouse, tu consegue controlar ele, certo? E com a bolinha do mouse, tu consegue mudar profundidade. O botão direito do mouse. Tu segura, tu usa o poder da... Ok, entendi, entendi. A força. Quando tu clica com o botão esquerdo, aí ele dá um... uma porrada para baixo. Bora. Tem aqui, ó. 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 Ah, ali eu prossegui mesmo. Você pegou como? Pode segurar outras caixas também, ó. É isso, você pegou como? É mesmo direito. O botão esquerdo, ele quebra. Ah, ok, beleza. O jogo meio que é... Ele é uma... O Train 3, ele é uma mistura de... De puzzle com exploração, né? Já que é meio 3D. Então tu pode explorar as coisas pra descobrir onde... Esse aqui é o controle aqui pra... Ó, aqui tem um diamante aqui. E aqui na ponta também. Peguei um aqui. Um cantinho. Não sei qual é o nome dessa parte do... Sim, cara. O gráfico desse jogo é lindo, cara. Cara, é. Ó, tem uma lá embaixo, ó, cara. Ah, pior. Vamos descer lá. Tá. Boa. Tá bom. É, pro lado de cá. Eu vou lá agora. Peguei. Lá no... Onde a câmera não vai. Não, peguei. Peguei já. Já peguei. Tô subindo de novo aqui o... Navio. O negócio é pegar agora a prática aqui de novo. De usar o mouse teclado, velho. Eu tava com uma prática aqui do... Ah, tem um troço aqui dentro, ó. Um diamante aqui embaixo. Por isso que abro essas paradas que às vezes tem. Ó, aqui embaixo tem também. É. Omigure. O inimigo. O inimigo. O inimigo. Vamos. O inimigo. Ele consegue aquela lá embaixo, velho. O inimigo. Tem uma. O inimigo. strax. ah, é super natural. Banco do inimigo. Mamigure. Pode criar infinitas. Talvez, se eu escalar o penhasco, eu possa ter uma visão melhor da praia. Eu posso encontrar as tartarugas bem como Margaret e as crianças. Não, 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 me largue! Mal de parte isso aqui agora, viu? Não, 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 não! Foda, moleque! Como é que pode, né? É uma engine gráfica simples, mas, sei lá, com criatividade, com foco na arte, eles conseguiram deixar os jogos muito bonitos, cara. A água, essa água é mais bonita que muitos jogos tipo de AAA, tá ligado? Dublagem em estilo AirDart Fisher, é verdade. Eles se preocuparam com isso, né, velho? A dublagem... Galera, vocês estão vendo aí, tá vendo que eu tô tomando um pau aqui do Renato, né? Cheio de manhã já no controle de lá. Eu vou te esperar aqui pra fazer os puzzles, porque não tem graça eu fazer... Ah, eu tô tentando, né? Eu vou esperar você fazer pra quebrar a cabeça. Ai, cadê tu? Eu tô tentando aparecer e não apareço mais, velho. Eu acho que você teria que dar um save. Eu acho que deveria ter... Tá vendo o teu espírito do Trial, né? Tô vendo aqui agora. Ah, tá aqui, ó. Se eu ficar aqui dentro eu te revivo. Eu quero só passar aqui e não tô conseguindo, velho. Pula, rapaz. Eu tô pulando, velho. Ô, seu velho, filha do atia. Peraí, sobe na caixa aqui, ó. Aê. Não pula pra frente não, não, não. Pula. Renato. Vai, pula na caixa. O negócio é a prática. Deixa a caixa ali, rapaz. Bota outra caixa ali, então. Vê se pula aí, velho. Aê. Aê, garoto. Agora pula aqui, ó. Aê. Tem um troço aqui pra tu pegar, ó. Aqui em cima. Galera, é o seguinte, ó. É mais fácil ser essa do que jogar aqui no controle, tá? Pra vocês que não sabem. Ó, sobe na caixinha ali. Vocês estão sentindo essa sensação. E sobe ali pra pegar a pedra. Não, 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 não. Ok. Agora vem aqui, ó. Resolve o quebra-cabeça aqui. Caralho. Porque é uma ponte pra nós. Tem um limite de... De duas caças, não é isso, pô? Uma caixa tu pode criar. Olha lá. Acabou. Arruma a ponte pra nós ai. Não era bem isso aí, mas... Tá valendo? Funcionou, é. Funcionou, tá vendo? Cada um no seu quadrado. Porra, nunca teria pensado nisso, cara. Olha só, volta aqui, volta aqui. Deixa eu mostrar como é que é. Tem que pegar essa paradinha aqui. Não, sai, sai, volta, volta, volta. Tem que pegar essa paradinha aqui. Usar o poder da força. Voltar aqui. E, ó. Ah, tu fez o bagulho mais difícil. Porra, Tucker, você tem uma mente complicada. Aqui, ó. Tem que botar uma caixa aqui nesse botão. Daí pra gente poder... Subir lá. Pronto. Agora pode entrar lá na boca do... O mouse aqui, ele influencia alguma coisa aqui pra guiar o do Neto em si? Não, né? Não. Oi? Ah, aqui eu vou deixar tu descobrir aqui. Tem um pequeno quebra-cabeça. O que é que eu vou fazer agora? A gente só pode criar uma caixa talvez, velho. Sim. Tem puzle aqui que só usa... tem que pisar aí pra poder... subir. Tem que, tem que. Pessa a puzle ali. Tem que botar uma caixa. Ok. Ah, mas tá tendo ajuda aí dos universitários. É, tá aqui. Tem que botar peso aqui e você sabe. Bota o peso todo aqui. Ó, teu filho é mais perto que tu. Tô percebendo aí. Tô te esperando. Ô velho, ô velho. Quando subir aqui tu vai ver a vista mais bonita que tem de ver. Que vista magnífica. Que vista magnífica. E lá estão as tartarugas. A caminho de... Fazer mais tartarugas, suponho. Provavelmente. O artefato da alma. Que bom que se juntou a mim. Obrigado novamente por todos os poderes mágicos que você concedeu a mim. E todas as maravilhosas aventuras. Se está aqui a trabalho. Desculpe. Mas não poderei me juntar a você. Olha, esta é a primeira vez que estou tirando férias com a minha família desde... Desde que nós nos conhecemos. Muito legal do Black. Muito legal do Black. Por favor. É o Pontius. Ainda preciso devolver esta ovelha para a sua família. Ai, você chegou num momento muito inconveniente. Ah, a ladra. Esqueci o nome dela. Ora. Saco. Zóia, não? É Zóia. Pode esperar o ovelha. Ainda preciso devolver esta ovelha para a sua família. Ok. Olha o próximo. Aqui. Não é de se estranhar que nossos três heróis tenham sido chamados em aviso. Eu estou mais me confundindo. Eu estava tão acostumado com o Jaxi que me quebrei, viu? Pois grandes poderes também trazem grandes responsabilidades. O artefato da alma possuía poderes arcanos de ressurreição. É, agora nessa missão aqui a gente pode usar os três, né? Alterna, botando um, dois, três. E alterna entre o Pontes, a Zóia e o Amadeus. Ainda que, muitas vezes, os heróis não exatamente quisessem as aventuras. É um pouco cansativo botar toda a nossa vida em espera por causa de uma vela mágica com um tom de abduzir observadores. Onde é que muda mesmo o personagem? Um, dois, três. Parece que estamos nos arredores da Academia Astral. Este não é um bom lugar para uma aventura. Eu já soubei que... É a parte de voar e apertar contra ou tu dá um visão. É a parte de voar e apertar contra ou tu dá um visão. Eu aqui aperto... Eu aqui na Hidai para poder coisar eu pulo... E aperto os dois botões. Um e dois juntos. Ele dá o pulo e... A pancada embaixo. Tudo bem. Vamos correr. Começando aqui. Vamos usar o... Amadeus. Ver uns... Para 20 minutos aqui. Por outra paradinha aqui ó! Gaito pega o contos e pulando, até. Eita..... Vou pegar o Amadeus aqui e criar uma caixita aqui, acho que tá em baixo Aê Ko? Tá pegando os trocinhos? Estou É que talvez tenha dado um olho pra você Vai pra mim não, aqui eu descobri um... aqui atrás Eu não tinha pego ainda Aqui atrás Aqui atrás tem um trampolim, aqui é um gancho Tu vai pra pegar... Outros diamantes Manja? De pegar o que? Pegou aqui, Cristiano? Tô pegando daqui de baixo O que? Aqui pega a zóia Pega a zóia e se pendura lá naquela argola e pega... Vai like a Homem-Aranha Rapaz, aqui agora a manha é onda do botão, como é que você sobe a corda? A bolinha do mouse do... E aqui com a manha? Isso Isso Aí tem que embalar e pular Pro outro lado? Pula pra cá, né? Não, pra cá, pra cá Ah não, aqui eu tava ligado Que eu passei já com ela, né? Ah, beleza Beleza Pegou aquelas... Pegou aquelas... Duas... Os crônias no caso? Ah, beleza Já passou essa parte aqui? Não Já passei por aqui? Não Ah, então eu vou deixar tu descobrir aí o... Ah, beleza Vamos lá É... Aqueles negócios aqui, provavelmente aqui Vai ser com o cara que dá... Talvez essa porta Não, aqui vai ser o seguinte Já sei, aqui vai ser com a... A maga Isso Aí vamos prender ele Pode emendar aqui nessa caixa aqui Vai emendar com a botão mesmo? Vai emendar com a botão mesmo? Ela vai vai... Vai emarrar... Ah? Aí Beleza Mais ou menos essa outra caixa agora Agora temos que pegar aqui e daqui em cima, né? Aqui ó Ah, tu não pegou do lado de cima? Não Não Tem que pegar ali em cima, né? Tem que pegar lá em cima. Tem que puxar esse esquema aqui dentro do jogo. Tem que pegar lá em cima. Eu pensei em dar a volta a corda naquele fosco. Aqui vou deixar para descobrir que tem que quebrar essa parede aqui que tem os diamantes. Ok. Então, vamos imaginar que seja... Não é isso? Exatamente. Toma lá! Ok. Vamos lá. Vamos lá para mergulhar. Para lá. Cadê eu? Não é o control para mergulhar? Control. Então, estou conseguindo descer. E espaço para subir. Já passou? E para subir? Espaço. Você está onde, Renato? Como estou te vendo? Está lá embaixo pegando as paradinhas. A entrada lá debaixo. Aqui tem que fazer uma caixa. Faça uma caixa aí com o mago para ver. Para poder ver se amarra aqui a corda. Para poder ver as coisas que não são. É... Não dá para o mago fazer uma caixa para ver se... Fala. 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 Aí é o seguinte. Puxa. Tu amarrou com a corda? Puxa com bolinha do mouse agora. Aquela plataforma aí. Fala. 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 A gente coloca uma baradinha aqui em cima, vai até aqui Agora a gente precisa... Fazer outra caixa Eu não pensei nisso não, mas se a gente jogar... Eita, quase a gente se arrebenta Pode fazer um esquema aqui Ou então pegar a zoia Passou com ele Ok, aqui a gente precisa ir pro outro lado Tem alguma coisa aqui na direita, parece Aí uma baradinha aqui Vários diamantes Não tinha pegado isso aqui ainda 150 diamantes Pegou? Ai, fui! Ok Ok Então aqui, agora nós temos que ir pro outro lado Acabando... Acabando com a floresta Desmatando a floresta, meu Não tem nada Não tem nada, cresce de novo Não tem nada, cresce de novo Como é mesmo que vai pra mirar no bicho? Qual é que o bicho está parado... E como é que faz mesmo pra bater no bicho? Tem que mirar naquele espanto fraco dele, que é ali na perna ali, tá vendo? Isso aqui pra mim deve ficar com lag, porque o monstro tá barrado. Como ele tá fazendo nada, velho? Só é mirar na perna dele? É uma parede, mas você tem que acertar aquela parada piscando ali, em vermelho. Isso, eu tô mirando, só que a força não tá indo até lá. Tem que segurar um pouquinho a perna. Ah, beleza. Aí, quando ele cair, vai dar uma porrada naquela parada vermelha aí mesmo, ó. Eita, agora é... Então, enquanto eu bato aqui, você... Oi? Não, amor. Quando eu aflera, você... Ih, cuidado que ele tá bravo, velho. Tá bom. Não, deixa eu ver aqui. Olha isso, veio na cabeça. Uuuuuh. Mira lá, mira lá, vamo. Um... 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 E Renato salvou a parte de um grande goble e eu sou a condição goble, hein? E o goble caiu e destruiu o goble. Fumaça de feitiçaria, viu? Olhem aqui. Este vilão é feito de lixo. Assustador. Como não abre o jogo? Se a PC não é compatível? Que tal esta ideia? Se todos nós devolvermos Antoine os poderes, podemos voltar às nossas vidas livres e normais. É, cara, ele não é um jogo tão pesado assim, entendeu? Tem que ver porque não rolou na sua máquina. Os heróis ganharam seus estranhos poderes em primeiro lugar ao tocar o artefato. E então eles tentaram tocá-lo novamente. Este jogo é de 2015, né? Eu acho que não funcionou. Imaginem-se dando os seus poderes. Cara, este jogo aqui… Que tal seu imaginário enviar uma flecha nesse… O defeito de lixo dele é lindo. Hum, isso se provou ser pior do que eu poderia imaginar. Está indo para a academia. Certo, isso piora um pouco mais. E acho que significa… Nós temos que seguir ela. Vamos lá��統 pantalimante vamos ser melhor do que eu pursuing o Datenman, então particulada. Eu devo dizer a sua parte, quando começou a minha vila arder Veio encouraged. Eu vou ter a sua volta31 em primeiro lugar para vila. E eu mesmo que eu acho que não vou ter valor do jeito nenhum encontro. Isso ocorre cair do nó, não valeu com seu�ぶro. EuInst se provгрwagen de um minuto e devo ser mais Heathcara. Dao Bibberries, Gênes seosed em novo, mas seria o motivo que existe, poderia ser mental de um poder que vamos ver Eu prefere fazer uma conta-cado. Aqui vai ter uma ação. O que é isso? Magia negra. Ele é porrada. Vamos ver se caem tão fácil como o Grandão. Uma porrada aqui é melhor. O mago aqui também não seria ruim, não. Beleza. Ok, começo a subir ali. Acabou, acabou. O que é isso? Tudo já rola, né? Tá bom, você não vai deixar eu subir porque eu sou do contra. Ok. Eu me surpreendi um pouco ao ouvir Zóia gritar quando o artefato quebrou. Espere, o que? Deve estar falando do Amadeus. Ai, não produzir tal som. Ora, se nenhum de vocês gritou, quem foi? A história é massa, né? O que é isso? Seria subir aqui pra subir pra lá, ó. Tem um ganchinho ali embaixo que dá pra pegar a Zóia e fazer um parkour aqui. Então é, gente... Não pode ir ver se euу para a Zóia. Tem um ganchinho ali embaixo. Você tem um ganchinho ali embaixo. Tem um ganchinho ali embaixo. Não tem um ganchinho ali embaixo. Não tem um ganchinho ali embaixo. Efeito de luz. Desde o primeiro eles usam bastante efeito. Muito efeito de luz. Muito efeito de luz. A luz fica muito bonita. Ok, aqui é ela. Pega aí o... Efeito de luz. Quero saber... Ah, tá bom. Renato, você tem que pegar o bichinho aí, Renato. Oi? Ele é bom sim, Kwaki. Ele é muito bom no game, cara. Renato, antes de cair, pega o negócio que eu estou conseguindo pegar não. Só pode criar um... Não! Pensa se você consegue criar outra caixa aí. Só me deu a oportunidade de fazer uma caixa só. Me levanta. R$69,00 e a gente tem que fechar R$150,00, é verdade? Tantos dias gastos pescando e nada para mostrar. A gente já tira R$150,00. Com a sorte. Eu já tenho R$126,00. Ah, ele chegou a R$150,00. Você poderia me dar licença, por favor? Ó, aqui eu... Eu não vou para casa até pelo menos pegar alguma coisa. Tem que corrigir aí o bagulho dele aqui, ó. É o Zaldo... É o Zaldo... Esse bicho, sei lá. Bom, eu quero que você me pegue. Caraca... Azoado... Beleza. Agora tem que pegar a corda da zoe. É... Eu não estou conseguindo prender ele. Prende ali. E aí, deu. Sim ou não? E aí, arrebentou. Batenta aí. Só pra chegar nele perto e jogar, né? Deu, deu, deu. Pegou um peixe aí. Ei, peixe grande. Boa, tudo. Finalmente, vou comer o sofado de peixe no jantar. A dublagem é perfeita. Muito boa a dublagem, história legal. Entendeu? Só pra ir até animação deles falando, né? O peixe ficou aqui pra mim. Vou pegar o mano, filho. Vou pegar o mano, filho. Vou pegar o mano, filho. Hein? Fechou o jogo pra você aí? Dá pra ti também, o peixe ficou bugado aqui. É, o peixe tá se balançando aqui, é isso? Deu, let's go. Vamos ver aqui, eu vou ver aqui atrás, se tem uma coisa. Tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Mais paisagismo mágico? Tenho certeza que tinha um algo prático em mente quando instalaram isso. É, agora tem que ter skill. Que é porra? Olha que vai ter a mão aí. Noce, velho. É. Atrape. Foda-lhe. Foda-lhe na frente... Foda-lhe na frente, peraí. Ainda acorda aqui... Não! Deve, deve ser sim cara Aí só você pegar no próximo ponto para poder eu não morrer Galera, o objetivo da gente aqui é chegar a 150 Você morreu? Mas eu acho que você tem que pegar no próximo save Você pegou no próximo save Será que consegue? Consigo te revelar Não tem nada por aqui Pontius, você nos acompanhou quando tentamos fazer as coisas voltarem ao normal Mas eu não entendo por que Pontius o Bravo desistiria dos seus poderes mágicos Eu estive pensando Trine é um pouco injusto quando se trata de priorizar nossas aventuras entre as classes socioeconômicas Hã? O que? Nós sempre resgatamos reis e princesas Sobe? Sobe aí, sobe aí na caixa Sobe na caixa Tem as parada lá, tá vendo? Tô vendo, mas sobe aqui na caixa aqui em cima Ih rapaz Ó Pera aí Sobe na caixa que eu levanto você Consegue me erguer? Tenta aí Não Tenta aí Não Não dá aí Não vai pintar né Não dá pra... Pera aí que tá aqui ó Pega a zóia Tem que ser meio ninja aqui Tem que ser meio ninja Das cuanto que a gente tá fazendo uma coisa aqui no bel heading access A precisa tomar bola O animal de Parkes vai acionar agora aqui Quase. Rapaz. Dá tempo de você pegar um café, Renato. Se balançar, vai. Você não precisa se balançar para subir aqui, não é possível. É, tem um troço aqui. Apesar que você subiu aí assim, não é possível fazer isso, velho. Galera, tenha um pouco de paciência. Renato conseguiu subir ali, eu não sei o que era, mas... Eu não pensei que eu tenho que abrir e subir aqui. Então, se eu possa pegar aqui... Subir ali não deve ser. Apesar que ela escala, né? Nossa, morri. Cai logo. Vim. Vixe. Vai, agora eu curti. É, bem do mesmo, velho. Vai, solta um pouco de corda e embala. Você se balançou para subir? Isso, balança daqui... do lado. Puxa um pouquinho, encolhe um pouquinho. Tipo esse. Galera, por isso que é fácil, não. Na moral, porque não é não, velho. É, porque a galera que está vendo aí, fala... Não, querendo pegar até na mão aqui para jogar e não é simples assim, não. Tem alguma corda que você está vendo lá em cima, não, né? Não, né? Hã? 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 que eu fiquei uns 15 minutos para resolver Não é possível que seja isso Apesar que você subiu É fácil Tem que balançar mais Eita boa hora de corda, balança, balança Colher um pouquinho mais rápido Tentar balançar e puxar a cola na hora Pode ser Outra coisa que você pode tentar é subir naquelas Naqueles ganchos onde tinha as caixas Daí pular lá de cima e pegar o Pontius E planar até Ter uma caixa aí Vamos amar a deus E sobe ali na Primeira Tem que ir ali em cima Não Ae foi Foi Pula no próximo agora Pula uma caixa aí Bota uma caixa aí no meio ai agora pega o pontes, dá um plano e vem e passa, ai vamos ver se vai dar certo, parou de planar ah você quer curvar dali, entendi, entendi, para pegar o pontes para poder ir daqui e de lá tentar pular para o outro lado, eu entendi pode ser que dê certo, sei para quem está achando que é fácil demais, tá, por favor, então venha tentar jogar também para ver que a coisa não é tão simples não, por favor não é mesmo não o cara joga CS, dá uns tempo né CS é uma coisa velho pega o pontes, vira na plataforma e vem vai vira para lá, vira para lá que inferno velho oh velho, tá percima velho, tá percima velho eu não vou conseguir eu não vou conseguir não, tem que, tem que, tem que, tem que balangar, colhe um pouquinho mais colhe um pouquinho mais, tá, balanga, balanga sim ai quando estiver bem no limite, assim, balançado ali para esquerdo, pula para cima e para aqui lado seco coda estou tem que, tem que colher um pouquinho mais beleza aqui assim, tá, ai, ai, bicho, balanche, baganga sobe rapaz ô Renato, o que você coloca ai para o lado, você coloca para um lado e para o outro, não é um SD, não é um AD A e D Você, ele também joga pro lado pra você? Hã? Eu uso A e D É isso, nós usamos um A e D Renato, vou pegar um avião aí Você vem até Você vem até aqui 2 a 0 pro 3 Não é possível, velho Não é possível Aí Quase Eu vou baixar Vai tentando aí, vou pegar um cafezinho aí com o turismo Vai pegar Mais 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 Sobe, mano É pra mostrar, me ajude, vai 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 tá suando já, galera Acredite Agora Não sobe, cara Não sobe, velho Tá vendo que não é fácil? Mas fácil, infelizmente, cada um se bate aí, né? Pega Pega mesmo Não Não Não, galera, não acredito nisso Cara, desespera, mas tudo Vocês viram aqui, cara É É Difícil 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Ficou assim, né? Não dá para criar duas caixas, dá para criar duas caixas. É difícil, mãe. É difícil, acredite. É muito difícil. Você precisa jogar esse jogo para ver quão difícil é. É bem difícil, acredite. É difícil porque, na realidade, no joystick, eu estava jogando via joystick, né? E realmente eu era mais fácil. Por aqui não é tão fácil conseguir, cara. Parabéns. Rapaz, eu subi uma vez e caí, cara. Fiquei emocionado, não acreditei, tá ligado? E aí foi, não acreditei. E aí eu resolvi descer, velho. Aí os caras... Gente, olha aí o comentário da galera me detonando aí, ó. Peguei aqui. O cara parece que não tem mais nada. Ah, mas eu peguei as coisas aqui, Renato? Você tem bicho, rapaz? Já passou para lá? É, meu Deus. Já me ajuda. Agora... Futs! É uma voz de medo. Que abraço? Que botou isso se você ganha? Vamos ver aqui. Ah, não. Enquanto... Enquanto eu parabrar todos os bichos, você cria um rosto para fazer e descer lá. Eu cria aqui, peraí. Que que é? Cria a caixa para... Vamos lá! E aí, você que já desenvolveu esse aqui? Vou deixar pra tu pensar aí que eu já pensei. Deixa eu ver. Eu posso chegar aqui e mover ele. Eu acabei de mover ele agora. Ok. Ele só pode criar uma única caixa. Eu não posso mover ele junto. Como é que faz quando tu tá jogando sozinho? Temos que pensar nisso pra passar sozinho. É, vamos pensar. Se mesmo assim, de qualquer forma, pode pegar esse bicho aqui em cima. Olha só, tem três níveis. Tá vendo? Parece uma escadinha. Tá vendo? Beleza. Tem três níveis. Pode mover. Tá vendo que tem os ganchos também. Pode usar os ganchos da zóia. Onde está vendo os ganchos da zóia? Tem um ganchinho ali, pô. Ali embaixo. Vou apontar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ah, ok. Vi agora. Ó, o de baixo tem que deixar mais ou menos aqui, né? A gente só sobe aqui, né? Ó, o primeiro vai ficar mais ou menos aqui. Vou cruzar as caixas também. De baixo. Porra, cadê meu gancho? Porra, cadê meu gancho? Para de pegar a ameaça. Ah, deixa aqui. Ah. Quanto empolou. Beleza? Ok. E esse aqui agora, a gente precisa mover para fazer ele vir. Só que esse daqui está no lugar, não. Beleza? Não atrapalhe o outro. Tá bom, então. Então, essa caixa daqui não pode estar aqui. Porque quando eu fizer uma outra caixa, ela vai se derrubar. Rapaz! Ok. Espera aí. Espera aí. Essa caixa eu não consigo pegar. É, para puxar de lá não é difícil. O problema é que alguém vai ter que pegar aquilo lá, né? Espera aí, espera aí. Posso pegar as oias aqui? Isso, agora eu bato o leito aqui, mais caralho. Não tem. Imagina, que eu não tive que pensar para passar ele sozinho. Pronto, dois ligados. Vou pegar uma caixa aqui, ó. Beleza? Aí aqui eu posso pegar a caixa. Acabou, hein? A caixa. O que é? É, está desolindo a massa da mão. Aí, obrigado. Passa aí. Então, te virei. É, porque eu já tinha subido aqui. Virei, mano. É. Vai separar esse plano. Tá no outro, né? É. 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 Pessoal, dá umas dicas aí para o Cristiano. Tá bom. Até agora vai. Muito chorado. Não dá. A distância não deve ser tanta para eu atravessar. Que tal você derrubar a ponte também? Não. 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 Eu vou te dar uma dica. Você sobe no lado do de cima, depois pega o Amadeus e te empurra Aleluia! Mas você tá fazendo essa mobster toda, sabendo que você já fez miseria nesse jogo aqui, né? Tem alguma coisa aqui não? Tem alguma coisa que a gente passou de fase já? Pegamos quanto aí? 245? Pegamos quanto cá? Deixa eu dar uma olhada aqui No mirante, caraca, a gente conseguiu pegar muito o Renato No mirante faltam muito, na revina nebulosa a gente só pegou um de 10 Enquanto tá bom, vamos! Seguem! Quando precisar de mais diamante, tu volta aqui E aí? Aqui, direita ou esquerda? Fui piscar aí Fui piscar aí Vamos nos divertir um pouco Fomos mal nessa daí, a gente pegou muito pouco Mas vamos ver como é que vai ser aí, né? Ah, esse bapho aqui é legal É só uma porrada Sim Oui Ah Então você tá pessoal Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fácil Aqui vai ser fácil Você vai subir aqui Beleza Aí agora você vai Ah Já peguei Aqui sozinho Aqui é sozinho mesmo? Você perde isso? Passei sozinho Se quiser posso te ajudar Não, não quero É só os necessários O cavaleiro precisa saber como bater o pé quando ele precisa Peraí Ah morreu? Peraí Peraí Cadê tu? Peraí Peraí Aí cara E agora E agora Nossa Senhora . 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 Cara, dá um... Dá uma tela azul no cérebro, cara, não sei o que acontece. Quase, passei. Faltou dois. O problema é tu saber onde é que é o norte e onde é que é o sul. Caraca, ué, que negócio mal. É mais um, velho. Eu vou passar na água na pele, né? Caraca, ué. Nossa, eu ganhei nada. Tô por aí não, porra. Caraca, ué. Tassei. Caraca, ué. Caraca, ué. Caraca, ué. Talvez, para este lado. Ia ia dar uma tortura, cara. Isso aí, Bill, velho. Mola essa aqui mesmo, né? Tem que ser nele, hein? Só que tem ele mesmo. Os planos de aposentadoria de Amadeus, Pontius e Zoya, teram terrivelmente errado. Em vez de se livrarem dos seus poderes extraordinários, eles conseguiram destruir o artefato da alma. Os heróis entraram na Academia Astral com a intenção de descobrir para onde a sinistra nuvem de escuridão foi. Mas tá legalzinho. O nosso era apenas um dos três artefatos, certo? Há o artefato do corpo e o artefato da mente também. Sim. E os dois estão guardados nas câmaras da academia. E são muito menos animados do que o nosso artefato da alma. Aqui a gente precisa passar para o outro lado. Não! Não! Ah... Que tal, não vai ali, vai ter que se balançar por lá, um, cara? Ah! Não vai ali, vai ter que se balançar por lá, um, cara! Não vai ali, velho. Vai ter que se balançar por lá, um, cara! Ah, tá bom. Peguei, Renato. Peguei um pouquinho mais. O que são os três artefatos, Amadeus? Eu sei tanto quanto qualquer outro bruxo. São três recipientes mágicos, encontrados nas ruínas enânicas anos atrás. Pouquíssimas pessoas foram capazes de explorar os seus poderes. Quem fez os artefatos? Ninguém sabe, com certeza. Pensaram que eram os anões, mas é pouco provável, já que eles não se parecem com mais nada que os anões fizeram. Meu palpite é que devemos ir para a câmara onde os outros dois artefatos estão guardados. A nuvem negra pode ter ido para lá. Peguei dois em trás. Peguei aqui atrás. Não sei se parece para você diferente. Peguei dois em trás. Peguei dois. Peguei ali. Quer ajudar com alguma coisa? Peguei que ele sobe. ia ver com essa bola aqui no chão isso aí eu não sei eu vi eu passando aqui ela rodando ai 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 O que é esse cunhalho? Alguma coisa que não cai Não é isso aí. Isso é loucura, velho. O que é isso? Talvez as formas das paredes tenham algo a ver com este enigma. Agora, a magia negra está possuindo a academia. Não tenham medo de espadular desarrotantes. Vamos esperar que eu não faça o corpo ganhar em vida. Não tenham medo de espadular. Eu vou pisar aqui. Não adianta. Não tenham medo de espadular. esse já peguei você desceu aqui? tá bom agora vamos pegar um bichinho aqui você é ruim de pular, né? 9K o que eu peguei aqui quer dizer que não adianta para você? o que eu peguei aqui quer dizer que não adianta para você? ele mostra para você branco? isso tem 129 alguém se juntou a gente? falou que alguém se juntou ao nosso jogo não sei acabou de falar agora alguém está com a gente aí no jogo sim pode ser quem acabou de entrar no jogo? tem um estoque inteiro de livros aqui sobre os artefatos e sobre nós já que estivemos presos com um deles pelos últimos anos espero que falem da minha capa o que? alguém escreveu sobre mim? com permissão de quem? você está onde Renata? você está onde Renata? você quer ir aqui embaixo? Você subiu ali né Você quer descer ou subir? Ah não pelo amor de deus que é isso Ah esse jogo tem que cuidar Pelo lugar que te mata Compelar ser um jogo Você não perde? Ele faz um jogo Então, ele faz um jogo Não é mais fácil Que teria que ser Que fosse uma espada Que seria uma espada Que seria uma espada Que seria uma espada Eu vou incluir uma espada Que seria uma espada Que seria uma espada Que seria uma espada Ah, bom! A gente tá muito claro pra jogar com a gente aí... Iniciar acho que foi pouco, porque tá live aberta, né? Não, não! Ah, Ivan Mildo! Ivan Mildo está com a minha época, Ivan Mildo, que é o jogo em 74. Ah! 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 Fique não, Thiago! Fique não, Thiago! Fique não, Thiago! Pelo menos você tá tentando fazer ele ganhar um bando de jogo, mas você tem que tomar vergonha e comprar também, quer isso? 10 reais, né? O que você gosta de jogo FPS? Tem o Ballistic? Ballistic Overkill? Não, eu tenho não. Mas que pegada? Pegada de CS? Eu acho que é um CS mais rápido. Mas assim, é aquela coisa, quem joga FPS consegue se adaptar a qualquer jogo. Cara, eu não tenho. Tipo, eu só parei de jogar o Insurgence, porque eu não encontro a galera pra jogar, entendeu? Insurgence é bom também. É, eu gostei daquele jogo, cara. A pena que a gente jogou só há pouco, né? A gente não jogou muito. Vai ter mais oportunidades. Sim! É né? É sério! Alla atenção. Oh, tchau. Muito obrigado. De acordo com tudo de mais, será que ocount tem em um lugar na estupro? ah tá lá rapaz eu não tenho os dois mil de montar uma máquina para com isso tiagão tiagão não é isso daí não tiagão você não você tem sim dois mil reais é você conta a placa de vida então será que mesmo uma boa ideia seguir a fumaça negra você é o bruxo deveria saber agora o dólar tá bom mas dá para comprar uma porca de entrada aí dá para comprar uma 750 tem e vai rodar tudo precisa ser top para rodar a maioria dos games ou eu sei que tu queira rodar a deus ex que tá precisando de pc é uma nova aqui eu chefei eu vou testar um aqui tá uma flechada ele lá ó esse bicho eu vou matar um rio é que eu estou chegando com essa linha Não! 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 Este livro precisa de um dos planos de aposentadoria de Amadeus, Pontius e Zoya deram terrivelmente errado. Não! A gente vai ter um dos planos. É, a gente tem um sem-life. Hum? A gente tem um sem-life. Vamos... vamos na data que estava... que estava... que estava com o boneco e o... Na região. Já está. Uuuuuhuhahahaha Nossa Senhora Não tem o borde Luís Javi Dado tudo bem Ai, ai, ai. Obrigado por isso. Acho que... Zona? Então qual é este? Este é o artefato do corpo. Tudo parece em ordem aqui. O terceiro artefato do poder estava na última câmara. Energias sinistras entraram nele e... PUM! Ele explodiu. Esse jogo tem essa pegada de ser, não ser um jogo de ação, né? O jogo vai ser um brileiro. É um brileiro. Um brileiro para tudo curtir a paisagem, a arte. Curtir a história. Obrigado por me ajudarem a sair dessas pessoas ridículas. Por meu ouro eu estive em pedaços. Esperem, você estava dentro do artefato da alma. Todos esses anos, nos ajudando. Eu quero pegar o Yookalai, que é o meu final de aventura nessa pegada também. Cujo grito atormentador cortou o ar quando o seu receptáculo de poder foi destruído. Já conhece, não? Mas devo agradecer aos três novamente por se livrarem dela com tão deficiência. Tô calado e é tipo um buzz do Kazooie, tá ligado? Vocês lidam com poderes além do seu entendimento. Queriam se livrar dela. Serem livres. E conseguiram o que seus corações queriam. Nada destrói uma alma melhor do que uma traição à moda antiga. Aliás, preciso correr e procurar um corpo confortável para ocupar. Tenham um bom dia. Vejo vocês mais tarde. Vão para a biblioteca. Encontrem as crônicas do guardião. Nosso pedacinho de artefato falou. Está vivo. E nos mandou ir para a biblioteca? Algum outro pedido, senhorita Artefato? Mas a voz que emanava do fragmento não disse mais nada. Tchau. Há coisas brilhantes e cintilantes em todos os lugares Os outros fragmentos que quebraram do Trine E se espalharam por todas essas terras O mais próximo parece estar na Floresta das Sequoias Não devíamos ir recolher com pedaços? Acho que nós devemos fazer o que a voz disse e ir para a biblioteca Acho que eu cheguei na biblioteca Os livros estão vivos É tudo que chama Você está aqui em cima já? Boa Caraca, meu Caiu Caiu, meu Caiu Caiu O que é outro? Malditos livros sempre me irritam! Malditos livros sempre me irritam! Olha os Darkveld da Daenerys Matar o dragão da Daenerys A flechada Tem que seguir uma ou outra, né? Oh... Não dá o que se liga em casa Peraí Aperte 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 Eita! Vixi! Ah, tá de onda, velho. Você quase cai também. Você tava voando pra mim aqui, velho. Ah! Ah, não, não. Por favor. Palesceu. Faleceu, velho. Palesceu, velho. Palesceu, velho. Faleci, velho. No lugar mais... Agora que as coisas tem mais... Ah, não. Não, por favor. Lá em baixo Naquela parte do pulo Eu fiz uma vida que eu consegui pegar e não consegui pegar O que é isso? Estou dando pulo e está pulando e correndo Que legal É quando eu estou pulando... Jogando Chegando Eduardo Está bem, acabei de retornar o quadro Está bem Se você botar uma caixa aqui, você botar outra lá. E se dá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. O que é que eu preciso pegar o bicho aqui? Eita! Agora a gente... O que é a luta? 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 O que é que eu preciso pegar? O que é que eu preciso pegar? Eita lá! O que é que eu preciso pegar? O que é que eu preciso pegar? O que eu preciso pegar? O que é que eu preciso pegar? Aquele livro normalmente não brilha desse jeito. Tem algo errado. Então, nós vamos bater com esse livro enorme do Sarek até a Morte?! Dizem mesmo que a pena é mais forte que a espada. Aham. Vamos usá-lo para obter informação. esse jogo tem umas me lembra alguns filmes malditas sejam as pessoas que deixam buracos por aí no chão qualquer um pode cair neles isto parece ser uma mina abandonada quero dizer que deve haver uma entrada abandonada eu devo passar por aqui, Renato galera, para vocês que ficaram aqui até o momento valeu muito aí depois vamos dar continuidade teremos mais um personagem breve que será o Christian já preparou a máquina dele eu dei de presente para ele o Trine 3 também amanhã ele vai estar com o game então teremos dois com o Renato 3 ou qualquer outra pessoa que esteja jogando também querer jogar com a gente é só entrar no jogo e vamos nessa beleza um abraço para todos vocês aí galera o Trine é bacana vale a pena galera vale a pena perfeito vale a pena mesmo valeu gurizada valeu um abraço para todos vocês aí e vamos encerrando por aqui diga assim, tchau 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 bom o Entra não o é o o o o o o